Havendo número regimental, declara aberta a 89ª reunião extraordinária do plenário do Concema. Passamos aos comunicados da Secretaria Executiva. Bom dia, presidente, conselheiras, conselheiros. Eu gostaria de informar o plenário do Conselho que, no mês de abril, foi encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente uma moção, com o Concema perguntando qual é o atual estado de tramitação do Plano Nacional de Contingências por derrame de óleo no mar e qual a previsão para que o referido plano seja publicado e posto em vigor. O Ministério respondeu, encaminharei a todos os senhores depois por e-mail à resposta do Ministério. Só isso, secretário. Agradecer e comunicar a todos, quem inclusive não sabe, hoje é aniversário do nosso secretário executivo. O Germano faz aniversário duas vezes por ano, quando é aniversário do Concema e quando é aniversário dele mesmo. Passamos ao segundo ponto, assuntos gerais. A palavra está aberta. Quais conselheiros desejam fazer uso da palavra? Abel, Daniel, Carlos. Quatro inscritos. Então, sete minutos e meio para cada um. O conselheiro Abel já... Abel, quem escreveu... Doutor Marinho. Então, a palavra é o doutor Marinho do Mênese, que vai falar em nome do conselheiro Abel por sete minutos e trinta. O conselheiro Abel, por sete minutos e trinta. É que estamos aqui na ordem dos inscritos. Foi ele o primeiro a levantar a mão. Foi ele o primeiro a levantar a mão. Sr. secretário, presidente desse conselho, a pessoa de quem eu saúdo todos os presentes. Cumprimento também a audiência. E estou aqui como representante de duas associações, a AVPMA, que integra este colegiado, bem assim, da AGDS, que integra o comitê da bacia hidrográfica do Alto Tietê. Pois bem, na última sessão, nós tivemos oportunidade de fazer chegar aos senhores conselheiros uma documentação que evidenciava todos os comprometimentos em termos de infrações ao meio ambiente cometidos em face do empreendimento, cujo licenciamento a L. Peroce pretende seja objeto de análise e aprovação. Hoje, eu trago aos senhores conselheiros um memorial via do qual, secundado por documentação recente, resta evidenciado que as providências, quer em esfera da CETESB, quer no tocante à lavratura de auto-infração pela Polícia Militar Ambiental, não repercutem perante a empreendedora. Haja visto que, por documentação por nós apresentada, no dia 19, já decorridos mais de 10 dias da confecção de cada um desses autos de embargo, inclusive, as obras continuam em desenvolvimento. Há, evidentemente, uma série de compromissos, não se tem notícia do mais mínimo licenciamento, quer para qualquer um dos empreendimentos considerados individualmente, quer como um todo. Aliás, neste particular, há que se mencionar que a própria CETESB, em análise da documentação inicialmente apresentada, houve por bem determinar que, dada a sinergia de cada um dos blocos que integram o empreendimento, mereceriam uma nova confecção do IARIMA para que fosse tratado como um todo o empreendimento, dado os impactos. a gente sabe que uma imagem fala mais do que inúmeras palavras. Pois bem, há, senhores conselheiros, nessa pasta que fizemos chegar aos senhores, imagens que evidenciam de uma forma flagrante a dimensão da devastação que foi feita com desconhecimento total menos preso ao tema ambiental erigido ao Estatuto Constitucional por força da vontade do Constituinte de 88. A própria CETESB, a quem incumbe analisar todo o pleito do licenciamento, ela consigna no seu parecer técnico que secunda o alto de embargo e imposição de multa, ela mesma confirma o comprometimento de dez nascentes, o que traz uma série de repercussões. A título de colheita e destoca de eucaliptos promoveu-se, como evidenciam as fotos, uma verdadeira aberração em termos ambientais. Nós, então, solicitamos que os senhores conselheiros, por gentileza, analisem essa documentação que evidencia de forma inquestionável todo o menos preso pelas definições e imposições que partem da administração. muito obrigado a todos. Com a palavra, conselheiro Daniel. Bom dia a todos. Eu passo a palavra ao doutor Renzo Bernacchi, que é presidente da Associação de Moradores do Residencial Porta do Sol, que é uma área limítrofe ao empreendimento proposto no item 2 de pauta. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar apresentando alguns pontos para o Conselho e todos os conselheiros receberam um dossiê do que é Porta do Sol. Porta do Sol é um empreendimento de chácaras residenciais feito em 1972 em de chácaras de chácaras Legenda Adriana Zanotto 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 E essas notícias Legenda Adriana Zanotto 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 E por isso não estou aqui Legenda Adriana Zanotto 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 No aeroporto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto